Quando é o Summer Stage? Summer Stage começa em junho, 1º de junho, e vai até o dia 24 de setembro. Os shows do Summer Stage, a maioria deles acontecem no Central Park, mas é na verdade, o Summer Stage é na verdade uma série de shows que acontecem pela maioria dos bairros de Nova York. Mas os meus destaques vão ser para shows que acontecem apenas no Central Park, beleza? Esse ano a variedade é bem vasta e bem diversificada, então eu não vou estar listando todos os shows, mas eu vou estar postando links para a lista completa dos shows para você ir lá e escolher alguma coisa que faz mais sentido para o seu gosto. Essa lista é mais pessoal, são artistas que eu conheço, que eu já assisti os shows deles, ou que eu conheço a música deles, então por isso eu vou estar indicando eles como meus destaques. Então, na primeira noite, tem essa artista de Rhythm & Blues, de R&B, que chama Emily King, então ela vai estar tocando no primeiro dia do Summer Stage, e a outra coisa que é importante notar é que o Summer Stage tem shows de graça e shows pagos. Os shows pagos são para beneficiar a fundação do Central Park, e os shows de graça, vai lá e assiste o show de graça. Vai ter comida e bebida, que não vão ser de graça, então essa é a maneira que eles vão fazer grana para a preservação do Central Park. Então, primeira noite, Emily King, que é uma artista baseada no Brooklyn, que eu conheci pessoalmente, fiz uma entrevista com ela que eu coloco o link aqui para você poder ler na íntegra. No dia 4 de junho, tem o lendário santo padroeiro do funk, George Clinton e o Parliament Funkadelic, que vão tocar no dia 4 de junho e você não pode perder. Esse é um show pago. Então, os ingressos variam entre 45 e 125 dólares para a sessão VIP, que é só ficar na arquibancada, mas na arquibancada é mais... Não, você não tem que ficar... Se você não gosta de ficar na geral, você pode ficar na arquibancada, que é bem próxima e tem uma localização boa. Daí, o meu próximo destaque vai ser para o que eles chamam de Aussie Barbecue, que é o churrasco australiano, que vai trazer a banda de hip-hop AB Original, o Hermitude, que você provavelmente conhece por causa do remix que ele fez, que o Flumie fez para uma música deles. Eu toco para vocês agora. Você conhece essa música. Não tem como não conhecer. Então, esse é o Hermitude. E a outra banda que vai estar tocando é o San Francisco, que é uma banda pop australiana, que é bem legal. Então, definitivamente, entra nos meus destaques. No dia 25 de julho, o Kurt Viall and the Violators vão estar tocando no Summer Stage e é um show pago. Então, entre 45 e 125 dólares. No dia 8 de agosto, vai ser o Guster com Rubble Bucket, que é outro show pago também. No dia 27 de agosto, tem o show do The Originals, que é um show de graça, banda old school de hip-hop. No dia 28 de agosto, King Gizzard and the Lizard Wizard vai estar tocando num show pago no Central Park. Daí, para o dia 14 de setembro, para o show do The Growlers, que é uma banda que o estilo que a mídia chama eles é Beach Gothic. Então, imagina uma coisa que é meio The Cure, mas que é ao mesmo tempo com vibes de surf rock. No dia 19 de setembro, Marina and the Diamonds tocam num show pago. The Growlers também pago. No dia 20 de setembro, o Block Party vai estar tocando show pago. E no dia 24, o último dia, o B-52s vai estar tocando aqui também. Então, esse show vai ser bem anos 80, porque é é Berlin, do Take My Breath Away, OMD e B-52s. Então, se você é fã de música dos anos 80, esse é o show pra vocês.